Olá amigos, esse é o Reparter Anticuado, um serviço público da Restauradora Anticuados ao Tempo, que às sextas-feiras traz um tema novo relacionado à história. E o tema da semana será a telenovela Selva de Pedra. Se gostar dos temas relacionados à história, antiguidades e ao colecionismo. E se quiser ajudar o canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. Se gostar do conteúdo a seguir, deixe seu like. E quer acompanhar? Após a vinheta. A telenovela Selva de Pedra foi produzida e exibida pela Rede Globo de Televisão durante o período do dia 10 de abril do ano de 1972, ao dia 23 de janeiro do ano de 1973, totalizando 243 capítulos, tendo a telenovela que entrou no lugar de O Homem Deve Morrer e substituída por Cavalo de Aço. Sendo assim, há a 11ª telenovela das oito. Ela é uma telenovela de autoria de Jeanette Clare em colaboração com Dias Gomes e contou com a direção-geral de Daniel Filho, além da direção de Daniel Filho, Reinaldo Bourin e Walter Avancini. Nos papéis principais temos participações de Francisco Colco, Regina Duarte, Dines Fatti, Carlos Vereza, Carlos Eduardo Dolabella, Gilberto Martinho, Arlete Salles e Mário Lago. A trama da telenovela gira em torno de Cristiano Vilhena, interpretado por Francisco Colco, que é um jovem que leva uma vida simples na pacata cidade do interior do Rio de Janeiro, Campo dos Goitacazes, onde ele é obrigado a tocar bumbo na praça onde seu pai realiza os sermões. Seu pai, Sebastião, é interpretado por Mário Lago. Ele é um pastor evangélico pobre. Sua família tem como fonte de renda o pouco dinheiro conseguido pelas vendas de medalhas e flores artificiais durante os sermões de seu pai, o que faz a situação financeira da família fazer com que Cristiano sofra a chacota dos demais rapazes da cidade. E por conta disso, ele acaba por se envolver em uma briga com um deles, no caso, Gastão Neves, interpretado por Jorge Caldas, enquanto ele saca uma arma e acaba por se vitimar com sua própria arma. A única testemunha do incidente é a jovem artista plástica Simone Marquês, interpretada por Regina Duarte, e por saber da inocência do rapaz, ela a coberta abrigando ele em sua casa para que, posteriormente, ambos deixassem a cidade para morar no Rio de Janeiro. É citação histórica. Nessa época, a cidade do Rio de Janeiro pertencia ao estado da Guanabara. Com o tempo, eles acabam por se apaixonar e acabam se casando, morando na Pensão Palácio, que era de propriedade da Alegre Fanny, uma ex-vedete interpretada por Heloísa Helena. Enquanto Simone continua investindo na sua carreira de artista plástica, Cristiano, por outro lado, se torna amigo do malandro Miro, interpretado por Carlos Vereza. Ele é um verdadeiro aproveitador que acaba por estimular a entrar em contato com seu tio rico, Aristides Vilhena, interpretado por Gilberto Martinho. E os dois irmãos, eles receberam herança de seu pai, porém Sebastião. Ele acaba por doar tudo para a caridade por se tornar um pregador evangélico. Enquanto Aristides, ele prospera como dono do estaleiro. Embora ele tente ajudar o seu irmão Sebastião, ele sempre recusa a sua ajuda. Ambos acabam por simular um assalto na saída de uma festa, ao qual o colar da esposa de Aristides, Laura, interpretado por Arlete Salles, fingindo enfrentar os bandidos, Cristiano e Miro recuperam a joia, ganhando a simpatia do empresário. Quando Aristides descobre que ele é seu sobrinho, o mesmo contrata ele para trabalhar no estaleiro e começa a se destacar no trabalho. E também a frequentar a casa de seu tio, estreitando os laços com seu tio, seu primo Caio, interpretado por Carlos Eduardo Adolabella e sua noiva Fernanda, interpretada por Dina Safi. Acho que é esfate na verdade, peço até desculpas. Fernanda acaba por se envolver em um relacionamento com Cristiano, ao qual decide esconder de todos que ele é casado, e o relacionamento de seu primo com Fernanda estava indo de mal a pior, e Aristides vê com bons olhos a perspectiva de um casamento entre Fernanda e Cristiano. Porque Fernanda, ela é detentora de 46% das ações do estaleiro, faria com que seu marido fosse o maior acionista da companhia. Cada vez mais confuso e seduzido pelo poder, ele chega a colocar a sua felicidade em risco, ao romper seu casamento com Simone, sem ter conhecimento de sua gravidez. Decepcionada, Simone abandona a pensão, se mudando para o seu estúdio em Petrópolis. E porém, na visão de Miro, Simone era o principal obstáculo na ascensão de Cristiano, por sua própria ideia. Ele sugere dar fim à moça, e Cristiano, por outro lado, se revolta. E os dois acabam por brigar, e ele resolve ir pedir perdão a Simone, disposto a abandonar seu emprego no estaleiro. E Miro envia uma carta para o estúdio dela, endereçada ao amigo ao qual afirma que ele estava planejando assassinar sua esposa. Depois de decidir falar pessoalmente com ela, Simone lê a carta e passa a acreditar que ele quer matá-la. E com isso, ela resolve fugir com a empregada Madalena, interpretada por Ida Gomes. E nesse exato momento, Miro surge a bordo de um táxi, acreditando que Cristiano está fugindo com Simone. Iniciando-se uma perseguição, ao qual acaba culminando num acidente, onde o carro de Simone explode, vitimando Marlene, e fazendo com que Simone, mesmo saindo vivo, acaba perdendo seu filho. E após isso, ela deixa o país fingindo a própria morte. Cristiano, se sentindo responsável pela morte de sua esposa, abandona Fernanda no altar. E humilhada, ela persegue Cristiano de forma obsessiva, buscando sua vingança. Aristides vem a falecer, deixando a maior parte das ações para seu sobrinho, o que torna presidente do estaleiro. Fernanda acaba por reatar com Caio, e sua primeira providência é encomendar para Cristiano a entrega de um navio, fazendo o possível para atrapalhar, e também chegando a contar com a ajuda de Miro para roubar o estaleiro. Você vê, o cara era amigo dele há pouco tempo, mas tudo bem. Depois de alcançar o auge como artista plástica na França, Simone retorna ao Brasil sob o pseudônimo de Rosana Reis, supostamente sendo irmã gêmea de Simone. Cristiano a reconhece, mas ela se recusa a revelar sua identidade, e foi chamada para depor na investigação do desaparecimento de Madalena. Confrontada pelos pais da empregada, e com uma testemunha ocular do desastre, ela admite ter se aproveitado do ocorrido para forjar uma nova identidade. Pagando fiança por falsidade ideológica, ela passa a responder pela morte de Madalena. Por mais que Cristiano tente provar sua inocência a Simone, ele é rejeitado e revela que quer viver exclusivamente para sua arte, embora ela ainda o ame, não consegue se convencer de que ele não planejou sua morte. Fernanda se aproxima de Simone achando que ela é Rosana Reis, e contribui para a atitude estimulando ela a desprezar Cristiano, e seu pai Francisco, ele é interpretado por Arnaldo Weiss, ele não gosta de Cristiano, então ele passa a desaprovar o relacionamento entre os dois. E quando Cristiano e Simone finalmente se entendem e reafirmam seu amor um pelo outro, os pais do jovem que morreu na briga com Cristiano reaparecem e prestam queixas contra o empresário, que ele é preso e julgado, instruído pelo advogado de defesa e por Caio, além de Simone, que fingem continuar separados e se odiando, assim no dia do julgamento o depoimento de Simone ganharia mais credibilidade para provar sua inocência. Francisco inconformado com os dois reatarem, ele revela o plano deles para Fernanda, ao qual vai dar um jeito de atrapalhar. E cada vez mais obcecada por sua vingança, Fernanda mostrando os sinais claros de seu desequilíbrio mental, ela sequestra Simone e aprisiona num casarão abandonado, ao qual pertencia seu avô. E imitando a voz de Simone, ela liga para o advogado de Cristiano desistindo de seu testemunho. Ele entra em desespero, mas apesar da ausência de Simone, os depoimentos a seu favor são bons, o bastante para que seu advogado consiga um relaxamento em sua prisão. E ele passa a aguardar em liberdade, porém, de uma decepção, o toma por acreditar que Simone poderia ter abandonado de vez. e começa a estar em um estado de decadência, perdendo o rumo dos negócios, chegando ao ponto de não terminar as obras da fabricação do navio. E Caio assume assim a presidência do estaleiro. Simone ainda no poder de Fernanda, por um total de dois meses, porém, no dia do julgamento, o paradeiro é descoberto por Caio, que estava indo acompanhado da polícia, e encontra Fernanda completamente vestida, com um véu de noivo, e pronunciando frases desconexas no jardim, completamente louca. Simone é encontrada presa a uma cama muito pálida e quase sem forças, e tendo ir de cadeira de roda até o tribunal, a tempo de seu depoimento, provar inocência de Cristiano. Fernanda termina no hospital psiquiátrico, esperando se casar com Cristiano, e Caio, com uma forma de compensação ao primo, ele dá um dos navios do estaleiro, para que ele recomece sua vida. E assim, Cristiano e Simone se abraçam, e selam um beijo no convés da embarcação. A trama teve inspiração no romance An American Tragedy, lançado ao ano de 1925, pelo escritor Theodor Dresser, que também serviu como inspiração para a telenovela Seu Único Pecado da TV Record de 1969. Selva de Pedra foi a última das quatro novelas que Jeanette Clare escreveu para o horário nobre da Rede Globo durante o período entre os anos de 1969, ao ano de 1973, as quais foram Véu de Noiva, Irmãos Coragens, O Homem Que Deve Morrer, e Selva de Pedra. Todas sendo grandes sucessos da teledramaturgia brasileira, mostrando assim o talento da autora para desenvolver ótimas tramas e sua dedicação ao trabalho. As gravações ainda em preto e branco, com Daniel Filho à frente e até o capítulo número 20, quando Reinaldo Bouri assume a trama até o capítulo 90, quando o estreante Walter Avancini assume a obra. Outra estreia na teledramaturgia da Rede Globo foi Glória Pires, que ela entra nessa novela com oito anos de idade, e o ator Cadu Moliterno. A trama foi obrigada a ser alterada pela censura federal, pois eles decidiram que o romance entre Cristiano e Fernando devia acabar, pois se podia configurar como bigami, por conta dele não ser viúvo como acreditava. Mesmo que Jeanette Clare argumentasse em favor dos personagens, pois eles não sabiam que Simone tinha sobrevivido, os censores diziam que o público sabia que ela estava viva. Dando uma passada pelo elenco da telenovela, a gente tem Francisco Coco interpretaindo Cristiano Vilhena, Regina Duarte interpretando Simone Marquês e Rosana Reis, Dina Sfat interpretando Fernanda Arruda Campos, Carlos Vereza interpretando Argemiro Tavares ou Miro, Carlos Eduardo Dolabella Caio Vilhena, Sônia Braga Flávia Moreno, Gilberto Martinho Aristides Vilhena ou Tide, Arlete Salles Laura Vilhena, Cadu Moliterno interpretando Oswaldo Paiva Neto, Ângela Leal interpretando Joana Magalhães ou Ajane, Mário Lago interpretando Sebastião Vilhena Sessé, Ana Ariel interpretando Berenice, Ednei Giovannassi interpretando Jorge Moreno, Heloísa Helena interpretando Fanny Marlene, Dorinha Durval interpretando Diva, Álvaro Aguiar mestre Pedro, Arnaldo Vaz seu Chico ou Francisco Marques que é o pai da Simone, Célia Coutinho interpretando Cíntia Vilhena, Emiliano Queiroz Marcelo, Lídia Matos Vivian Arruda ou a Vivi, Neuza Amaral Valquíria Moreno, João Paulo Adur Uguido, Ida Gomes, Madame Eloise Katsuki, Maria Cláudia interpretando Cátia, Idegarde Angel interpretando Beatriz, Rogério Freus interpretando Roger Martim, Susana Faini Olga, Tese Calado interpretando Zé Linha ou Zélia, Antônio Gansaroli interpretando Picpock, Agnes Fontoura interpretando Irene, José Steinberg interpretando Isaac, Germano Filho, Abdu, Glória Pires, Fátima ou Má de Fátima, Luiz Macedo interpretando Clarice, Francisco Dantas interpretando José Neves que é o pai de Gastão, Jurema Pena interpretando Sofia Neves que é a mãe de Gastão, Roberto Bonfim interpretando Zé que é o José Ambrósio, Francisco Milani interpretando Helio Salles, Lícia Magna Maria Amélia Arruda, Leia Garcia interpretando Elza, Denise Elmer interpretando Monique, Pousa Ferraz interpretando Júnior, Luiz Armando Queiroz interpretando Beto, Mari Daniel interpretando Dona Otávia, Antônio Victor Bartolomeu ou Bartô, Lurdinha Bittencourt interpretando Nina, Isaac David, na verdade, promotor público, Rogério Pitanga interpretando Tico, Marcos Weinberg interpretando César, Samanta Rainbow interpretando Lúcia Rangel, Fábio Máximo interpretando Mirinho, Jorge Caldas Gaston Neve, Tamara Taxman Lena ou Madalena Ribeiro, Tony Ferreira interpretando Delegado de Polícia Lima, Francisco Nagin interpretando Maneco, que é o Manuel Lima, e por fim nós temos Urbano Lois interpretando Doutor Feliciano Dávila. A telenovela teve um capítulo especial, foi o capítulo 152, que foi ao dia 4 de outubro do ano de 1972, em que a personagem de Regina Duarte Simone é desmascarada e atingiu 100% dos televisores que tinham aparelhagem de medição de audiência ligados na novela, um recorde histórico para a teledramaturgia brasileira. Isso quer dizer que a cada 100 casas no Rio de Janeiro, 77 residências estariam ligadas na Rede Globo e os demais televisores estariam desligados. Nesse dia, as outras emissoras deram traço absoluto. Mas não é porque a novela foi um sucesso que ela não sofreu críticas. A crítica Helena Silveira da Folha de São Paulo criticou fortemente a volta de Simone na pele de Rosana ao dia 8 de outubro do ano de 1972. Palavras dela é absolutamente infantil o retorno de Simone com a identidade de Rosana e a plateia enorme que vinha assistindo a novela parece aturdida com a reviravolta de raconto. Com a mudança do estilo e o telefone de casa não cessa de tocar. Helena, quando Cristiano foi acusado de crimes que a encontrou morta, não lembrou de pedir à polícia que verificasse as impressões digitais de Rosana e conferisse com as de Simone. Será que Simone nunca foi a um dentista? Seria tão fácil comparar a arcada dentária da morta com a viva? E ninguém, mas ninguém mesmo teve um treco ao ver a ressurreição da morta que estava enterrada. As reprises da telenovela aconteceram, por exemplo, do dia 25 de agosto ao dia 22 de novembro do ano de 1975 com um total de 78 capítulos. No lugar da telenovela censurada Roque Santeiro de Dias Gomes que foi substituída por Pecado Capital que também é uma telenovela de Jeanette Clare. E também foi reprisada com um compacto de uma hora e meia ao ano de 1980 como atração do Festival 15 Anos apresentado por Francisco Colco e os capítulos 150 a 157 foram exibidos às 23 horas por conta da censura federal. Ela foi reprisada em pequenas partes no video show no quadro novelão do período do dia 20 ao dia 24 de agosto do ano de 2012 em cinco capítulos. E também foi lançada ao mês de janeiro de 2013 em DVD pela Globo Marcas. Aproximadamente 400 fitas de videotape foram utilizadas para a gravação e edição dos 243 capítulos de Selva de Pedra o que posteriormente foram reutilizadas e nos arquivos da Rede Globo consta apenas o compacto de 76 capítulos exibidos ao ano de 1975 em substituição a rock santeira vetada pela censura federal. A equipe do cenógrafo Mário Monteiro construiu cerca de 50 ambientes diferentes para a novela entre cenários móveis e fixos. Vamos agora para a trilha sonora da telenovela começando com o tema nacional. O tema nacional da telenovela Selva de Pedra foi composta por Mário Vale e Paulo Sérgio Vale lançado pelo selo som livre ao ano de 1972 sob o código de SIG 1012 em versão mono e estereofônico. Segue as faixas Capitão da Indústria interpretado por Djalma Dias tema de Aristides Mandato interpretado por Osmar Milito e Quarteto Forma que é o tema de Caio Simone interpretado por Angela Vale e Eustáquio Senna tema de Simone Corpo Sano Mente Sã interpretado por Osmar Milito e Quarteto Forma que é o tema de Fernanda Selva de Pedra interpretado por Orquestra e Coral Som Livre o tema de abertura da telenovela Hitchin Metron Op 27 interpretado por Marlos Nobre O Beato interpretado por Marcos Vale que é o tema de Sebastião Ligação interpretada pela Orquestra e Coral Som Livre que é o tema de Diva América Latina interpretada por Osmar Milito e Quarteto Forma que é o tema de Cristiano Corpo Jovem interpretado por Luiz Roberto tema de Jorge Moreno Longo de Dior interpretado por João Luiz que é o tema de Laura e Ritual interpretado por Marlos Nobre O tema internacional da telenovela Selva de Pedra foi lançado ao ano de 1972 em vinil mono-estereofônico pelo selo Som Livre sob o código de SIG5008 a música Rock and Roll and Love by B.J. Thomas era o tema de Simone Cristiano que fez tanto sucesso que foi tema na segunda versão da telenovela exibida ao ano de 1986 e segue as faixas começando com Rock and Roll Love by B.J. Thomas que era o tema de Simone Cristiano Jesus interpretado por Bill Box Group Flaw Joy interpretado pelo grupo The Supremes I Am No Sunshine interpretado por Michael Jackson que era o tema de Fernanda Sons of My Father de Gheorgio A Taste of Excitement interpretado por Carnaby Street Pop Orchestra and Core que era o tema de Cristiano La Question interpretado por François Hardy tema de Flavia Mary Blind Mary de Laurent e Mandy Grass que era o tema de Miro na verdade Desculpe If You Want More interpretado por Free Sound Orchestra que é tema de Fernanda Feel The Need interpretado por Damon Shaw Let It Ride interpretado por Hard Horse que é o tema de Caio e Frege Need Girl interpretado por Silent Majority que é o tema de Fernanda e isso amigos essa semana eu brindo os amigos com o roteiro sobre a telenovela a versão original de Selva de Pedra lançado ao ano de 1972 que pelo pouco que eu consegui ver dela é uma telenovela que tem tudo para ser ótima pena que foram reaproveitadas as fitas mas na época isso era comum infelizmente mas ela não está totalmente perdida porque ainda existem 76 capítulos e é isso amigos gostaram de conhecer sobre a telenovela Selva de Pedra? gostaria de ajudar o canal a crescer? inscreva-se no nosso canal ative as notificações marquem todos assim você pega nosso conteúdo quentinho quando mesmo sair do forno e nos auxilia a levar conteúdos como esse é a plataforma é de graça você não paga nada e nos ajuda um bocado gostou do que acabou de assistir? acha que nós merecemos o seu like? deixe seu like seu like é importante para o engajamento do canal e distribuição de nosso conteúdo pela plataforma e assim como a sua inscrição é gratuito você não paga nada nos ajuda um bocado não gostou de alguma coisa relacionada ao vídeo? acha que nós não merecemos o seu like? o youtube não determina a função dislike mas é só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada e é isso meus amigos muito obrigado por assistir mais a transmissão do canal de quase o tempo eu sou Elton Rodrigues me despeço dos amigos até uma próxima transmissão e tchau e tchau